E aí É só que a gente joga chat, eu vou adiando de novo, hein mano. Gostosinho, gostosinho, bater uma gameplay com esse boneco aí bicho. Porra, olha como esses caras vão pegar Zed, não, 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 não. Pegar Ionia, pegar Ionia. Uhuuuhu! Irmão Diff. Uh, cara é bom. Uhuuu. Eu queria dar insta cheque dele chat. Mas faz que tirar a doce de criança bicho. Diana, não tenha flash. Diana, Diana. Ó, vou jogar ele pra trás chat, tá ligado? Beleiro? Jukera! Conta a boneca assim chat. Vocês só deixam o mouse parado, tá ligado? Ele vai ficar sambando igual um dois, só fica dando ato ataque, mano. É bem facinho. Uhuuu! Corre! Ahhhhhhhh, Lulu! Filha da safada. Pô, meu filho ficou uma merda, mano. Meu filho ficou horrível, brother. Deixa eu olhar sozinho, eu cago na cara dele. Mata a sua, a gente pegou dragão com isso chat. Cara, tá rolando um top Diff de outro mundo, brother. Ahhhh, pinga, cara. Pinga, pinga, pinga. Se comunica. Se ele pinga uma vez, eu não posso falar nada. Ó, o cara não pinga. Tem que lembrar, cara. Tem que lembrar. Que tipo, o inimigo vai querer comer meu... O eco tá bem farmado, mano. Tá rodando o jogo. Eu só quero que o Yorick pegue barricada, mano. O NAR já foi três vezes no mid, cara. Três barricadas. Parcero! Chama... Chama mais 15. Cara, o NAR tá na Disney, velho. Papo reto. Eu tenho que tomar cuidado com a Diana aí, cara. O cara tá poderoso, chat. O eco também tá, mano. Mas Diana e aça vai ser um combinho chato. O meu flash foi porque eu tinha uma janela ali de dois segundos sem ignite, mano. Então eu tive que jogar um Qzinho dele. E olha quem tá no mid, chat. Ô, que surpresa, hein. Quando o Yasuo faz caquita, chega a babazinha dele pra limpar o cocô. O cocôzinho foi muito grande dessa vez, não foi não? O cara cheio da vantagem. Porque era cagando na cara dele. Ah, agora NAR dando TP, velho. Ah, entendi. Entendi. Vamos ver se ele vai fazer diferença. O Apple tem R ainda. A Diana foi de ralo. Ah, meu Deus, como eu gosto dos bobão, brother. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Tá acertado? Tá acertado, chefia? Tá acertado? Apple? Cara, o que o Apple tá fazendo? Cara, tipo assim, tá bom, tá bom. Eu ia na calda dele e eu matava o Yasuo e ele morria, velho. Por que ele ia nessa calça e ele morria, velho? Isso foi muito estranho, mano. Valeu, tiozão, tamo junto. De qualquer jeito. Como ele ia me ajudar aqui? Ô! Morre os dois nessa play, porra! A Diana, super forte! Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, não me importa de morrer nessas plays. Só que é pra matar todo mundo, caralho. Aí, ó. Ô! Espera! É! É com! Beautiful, beautiful. Eu acho que o PD é nice esse jogo, mano. Na real, muita cura. Tem cura, chat? Hum... Tem tanta cura não, mano. Será que o PD vai ser mais valioso? Mas o corta cura é interessante, mano. Ninguém tem no time? Ninguém tem. Eu vou fazer, então. Eu vou fazer. Ih, o KOG da... Tocou o W, mano. Tocou o W um pouquinho. O queiminho? O queiminho, Sapirana? Ai, meu Deus do céu, velho. Não deu bom, cara. Ela tacou o bichinho em mim, cara. Trolei, trolei. Cara, meu papel é da CC nessa merda, velho. Na backline? Na front? A front vai entrar de qualquer jeito com o Johnny Asa, mano. Isonias. Então, acho que é backline esse jogo, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu só quero ficar na side, tá ligado? Mas ninguém deixa. Próximo objetivo é ser Baron e Dragão. Só que se a gente pegar esse Dragão, é o terceiro, velho. Se eles quiserem play em mim, o Dragão é nosso, tá ligado? Relaxa. Vai ter que virar nos caras, mano. Caraca, Juqueira. Caraca, Juqueira. Caraca, Juqueira. Que que é isso, bro? Que que é isso, bro? Que flanquinho gostoso. Não, os caras não estão deixando, mano. Eu não entendi o que os caras quiseram fazer aqui comigo, não, hein, chat. Porque eles não foram Drag. E eles poderiam, tá ligado? O Drag tá up! O Drag tá up, gente! Caraca, os dois times... Meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus. Era pra fazer antes, né, amigão? Era pra fazer antes, né, filha da puta? Meu fucking Deus do céu, mano. Cara, que que é isso, leque? Que que é isso? O que que foi isso que eu acabei de ver? A gente fez o Baron. O time inimigo que tava vivo. Ficou igual o Jota aqui brincando comigo. Dois do meu time deram um B. Um foi no Red e o outro foi no Mid. E agora eu tô sendo pingado. Tudo bem, mano. Tudo bem. É isso, cara. Meu League of Legends é completamente diferente dos caras, mano. My bad. A culpa é minha. A culpa é minha, cara. A gente tem que aceitar que até na porra do mestre os caras não entendem o básico do game. A culpa é minha, mano. My bad. Porque ele é um bagulho a mais. Nice. Não! 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 Aí eu trolei. Aí eu trolei. Aí eu trolei. Pô, mas aqui era só pra ser um trollzinho básico, pô. E a gente cobra em outro lugar. Não! Não! Me ignorem, filhas da puta! Aí quando é pra... Quando é pra juntar comigo ninguém quer. Quando é pra ignorar é... Foda-se. Tem dois aqui lutando. Tinha um aqui engajando sozinho no mid. Os dois aqui splitando em outro mundo. Ah, mano. Que se foda. Eu vou de time na próxima. Mas dá pra ir nesse cara, mano. Vou levantar ele aqui rapidinho. Meu time completo. Vou levantar de novo. O que que ele flechou disso aqui, mano? Ele não sai vivo disso, pô. Sai? Sai? Tem um Lulu ali, chat. Oh! Não sai não! Nice. Nice. Bom demais, chat. Isso aqui vai dar bom demais. Fiquei muito bem, não. Podia ter forçado um pouquinho mais na Gen ali, cara. Fiquei com medo de tomar uma polimorfe. Depois de tomar IK que eu tava sem o escudo. Na real tinha escudo! Mano, o escudo que eu ganhei foi da Karma. Tinha achado que era do... Arco escudo. Cara, que que esse... Eu fiquei... Eu dei... Fiz questão de deixar o mouse parado, mano. Pra ver até quando ele ia começar a kaitar, tá ligado? Pra gente frente nunca. O cara querendo trocar outro ataque com o Yone, pô. Vamos embora, chat. Tem muito o que fazer não, cara. Temos... Temos GA. Temos tudo. Temos tudo, tio. Cara, vai ter o Min em um minutinho. Só lutar. Juntinho, chat. Tá juntinho. Coi, 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 coi. Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso aqui? Eu tenho GA. Eu tenho GA. Foda-se. Eu tenho GA. Ótimo stun. Não vou pegar nada com isso. Nem fudendo, mano. Ai, nem fudendo, cara. Eu era pra ter lutado. Porra, gente. Pô, ele tem escudo ainda. Ai, se eu tivesse escudo, era um por um. Ia ser bom demais. Os caras vão ter que... Os caras têm duas opções, mano. As duas vai dar merda pra eles. Olha, eles vão ter que mandar alguém pra matar o Yorick, porque o Nars não ganha isso nunca. Nem se ele acertasse que eles estão. What? Pera. Aparentemente, eles podem só fazer o dragão e é isso aí. É, acabou o jogo. Eles roubam o drag e é GG, mano. Isso aqui é GG, não é, não? O Yorick não quer bater ele no Nexus, não, mano. Ele tem torre e meio? Tem. Por isso que ele não quer bater, porque a torre vai virar nele. Caralho! Caralho! Ou! Ou! Na! Acorda, Na! Mano, isso não é muito doido. Didi. Didi! Vou dar um flash R e vou fazer um gol no mês 3. Vamos voltar pra você. Didi! Tchau! 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 E aí